Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais dois frigoríficos foram interditados pelo Ministério da Agricultura pela manhã, agora de manhã. Vamos então conversar com o repórter Mara Knup, que tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Mara. Oi, Leandro, é isso mesmo. O Ministério da Agricultura determinou a interdição de mais dois frigoríficos. São eles, Souza Ramos, em Colombo, e Transmit, em Balsa. Os dois frigoríficos ficam no estado do Paraná. Agora, são cinco os frigoríficos interditados, alvos da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Lembrando que, nesse fim de semana, China, Egito e Chile voltaram a comprar carne do Brasil. O anúncio foi feito pelo Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e eu acompanhei esse assunto e vamos ver na matéria. A China anunciou a reabertura do mercado às carnes brasileiras a partir desta segunda-feira. Os governos do Egito e do Chile, importantes parceiros comerciais, também normalizaram as importações de carne do Brasil após receberem os esclarecimentos e as informações técnicas transmitidas pelas autoridades brasileiras. Resor foram as explicações que o Brasil deu, a forma como nós separamos o que é investigação de corrupção de pessoas, ato ilícito de pessoas e o que é qualidade, sanidade e cuidado com a saúde. Em nenhum momento a Polícia Federal fez qualquer investigação sobre a qualidade dos nossos produtos. Isso que é o mais importante dizer e que deu a garantia que nós podemos prosseguir com o nosso mercado internacional e tranquilizar os consumidores aqui locais também. O presidente Michel Temer emitiu uma nota oficial comemorando a reabertura do mercado e afirmou estar confiante de que outros países vão seguir o exemplo e voltar a importar a carne brasileira. O presidente Michel Temer disse que a decisão da China de reabrir o seu mercado à proteína animal produzida no Brasil é o reconhecimento da confiabilidade no sistema de defesa agropecuária. Segundo a nota, o país construiu grande reputação internacional neste segmento. Michel Temer agradeceu o gesto do presidente Xi Jinping e lembrou da parceria e da sólida relação bilateral entre os dois países. O comissário da União Europeia para a Saúde e Segurança Alimentar chega ao Brasil hoje em busca de mais informações sobre controle sanitário. Ele deve se reunir amanhã com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Também o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços deve divulgar hoje os números da balança comercial. No acumulado, até 19 de março, as exportações brasileiras superaram as importações em quase 4 bilhões de dólares. Volto com você, Leandro. Então, Keimara, obrigado pelas suas informações. Falar de economia agora, as aplicações no Tesouro Direto bateram recorde. Em fevereiro, o volume total de recursos chegou a quase 43 bilhões de reais, um crescimento de 53% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os títulos mais procurados foram os corrigidos pela inflação. O Tesouro Direto é um programa de negociação de títulos públicos para pessoas físicas por meio da internet e podem ser feitos a partir de 30 reais. Olha, forte, constante e existe de sobra no país. E o melhor, é uma fonte energética totalmente limpa e renovável. A gente está falando do vento e da energia eólica, que é produzida sem qualquer tipo de poluente. Os investimentos feitos no Brasil têm barateado a produção e é no Nordeste, região que apresenta maior potencial de ventos, que o setor vem crescendo e gerando progresso. Parazinho, Rio Grande do Norte. Os enormes cataventos estão onde quer que a vista alcance. Os mais atentos percebem o barulho. Os aerogeradores, que produzem energia elétrica a partir da força do vento, estão por toda parte. São cerca de 900 torres em todo o município. Quando a gente chega, o pessoal, ah, Parazinho, a cidade dos ventos, né? A região Nordeste está repleta de torres de energia eólica. O Brasil já é o nono país do mundo em capacidade instalada de produção de energia a partir do vento. São mais de 400 parques eólicos, a maior parte deles no Nordeste. O Brasil tem um dos melhores ventos do mundo para geração de energia eólica. A produtividade média mundial de uma turbina é em torno de 28%, 30%. A do Brasil é de 60%. A energia eólica já é a matriz energética mais barata do país. Em 2016, o Brasil alcançou o quinto lugar em expansão mundial. E a ideia é seguir no rastro do vento. Hoje, mais de 7% de toda a energia produzida no Brasil é energia eólica. E tem uma tendência de crescimento muito grande. A produção de eletricidade a partir da força do vento não gera poluentes e vem de um recurso inesgotável. Para a gente ter uma ideia da força do vento, essa torre tem 95 metros de altura e cada uma das pás pesa cerca de 7 toneladas. O vento está movimentando 21 toneladas. Essa força move o rotor e a energia mecânica é transformada por um gerador em energia elétrica. Aqui no Parque Eólico Renascença V, as 15 torres juntas produzem energia suficiente para abastecer 10 mil residências. Energia limpa que produz desenvolvimento. O município de Parazinho tem cerca de 5 mil habitantes e viu seu desenvolvimento dar um salto em pouco tempo. De 2010 para cá, a cidade ganhou 21 parques eólicos. Não tinha opção de pousada, de bons restaurantes, de uma padaria que realmente desse suporte. Cássia chegou à cidade com a família para trabalhar nos parques eólicos. Mas com o tempo, viram no comércio uma oportunidade de negócio. A lanchonete vai fazer em torno de 4 meses, já estamos partindo para o quinto mês. E a expectativa foi até bem melhor, superou a nossa expectativa. Quem também viu na chegada da energia eólica uma oportunidade de desenvolvimento foi Alexandre, que construiu a primeira pousada da cidade. Partimos de 12 para 16, depois nós fomos para 20, hoje nós temos 21, temos um salão onde o pessoal faz refeição. As empresas que construíram os parques eólicos tinham no contrato contrapartidas e a cidade ganhou melhorias. Construí essa área de lazer com esse centro tecnológico, com aula de informática. E estão também fazendo uma horta em um povoado, em dois assentamentos. A quadra de futebol é um dos equipamentos que chegaram junto com a energia eólica. Ela foi construída por uma das empresas de parques eólicos. E agora, a partida de futebol acontece com o cenário de cataventos. A gente antes jogava debaixo desses pés de algaroba, na areia mesmo. Foi bom, porque antes não tinha canto para jogar. Jogar bola é um hobby, só que eu quero me formar em arquitetura, entendeu? Só que eu tenho que estudar, se Deus quiser dar certo. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.